Muitas vezes essa é a nossa realidade, trabalho, trânsito, estresse e o que mais buscamos é um lugar tranquilo, um refúgio para recarregar as energias. Por isso que a gente veio para Cunha e vamos mostrar um roteiro completo deste lugar e depois deste vídeo você vai ficar com vontade de conhecer essa cidade. E uma meia hora da casa que a gente está, a gente chega aqui na trilha da Petra da Marcela e tem uma subidona agora, a gente quer aproveitar o nascer do sol ali e vamos lá. Agora a gente que está correndo há quanto tempo por causa do nascer do sol, então é cansativo. Gente, depois de 40 minutos só, sem pausa, a gente chegou aqui e na hora pegou uma neblina, a gente falou, nossa, já era, agora a gente está conseguindo ver aqui, a gente está acima da nuvem, não dá para ver o mar, toda aquela paisagem, mas só de ver esse amarelão do nascer do sol e a gente acima da nuvem, assim, está espetacular. E aí Rafa, demais isso aí, ó. Valeu a pena, valeu a pena, até com a neblina, olha isso. De lá de cima a gente consegue ver as préias de Paraty e também de Angra dos Reis, só que nesse dia as nuvens resolveram ficar bem baixinhas e, para falar a verdade, eu acho que ficou um visual ainda mais bonito. É incrível poder perceber que em questão de minutos o cenário pode mudar completamente. Eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade de poder contemplar essa grandeza. E aí 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 Amém. Ontem a gente subiu aqui a Pedra da Marcela, só que a gente não viu nada, olha só. Pedra da Marcela, acabamos de chegar aqui no ponto mais alto, tudo fechado, mas o que importa é a animação. E hoje a gente foi presenteado aqui, valeu a pena acordar cedo, cara, vale muito o esforço pra ver isso daqui, espetáculo da natureza. Fala aí pessoal. Top! Venha, só vem. E aqui gente, realmente é um refúgio, que era algo que a gente tava precisando. A gente pegou um Airbnb que chama Chacara Lava Pés, ele fica no centro de Cunha, porém, o visual aqui nem parece que você tá no centro. Então é um lugar muito arborizado, são 10 mil metros, né? 10 mil metros de área. 10 mil metros de área, então assim, dá pra você aproveitar muito essa área arborizada deles, área externa com jacuzzi aqui do nosso lado. Tem uma piscina enorme com espaço ali pra churrasqueira, então dá pra vir aqui com a família. Aqui comportam 12 pessoas, são duas casas. A gente tá aqui na branquinha e ela cabe 6 e a outra mais 6, então é um ambiente super agradável. Na nossa casa aqui tem uma sala bem grande, comporta bastante gente e tem uma lareira aí que a gente já usou na primeira noite, que tava bem friozinha. Na verdade a gente já usou duas noites. Tem uma cozinha também, gente, com muita coisa. Acho que é a cozinha mais completa que a gente já viu em Airbnb, tem até tempero de alimento, que às vezes é até difícil achar. E os quartos também são muito bons, tem um com a cama de casal também, que é bem espaçoso e ali tem uma, que é um quarto suíte. E mais dois quartos com cama de solteiro. E o que a gente gostou foi a atenção nos detalhes. Então, por exemplo, eles deixaram ali à disposição uma caixinha de primeiros socorros, pra caso vocês precisarem, caixinha de costura. No banheiro, além de sabonetinho, toquinha, secador de cabelo e fora, gente, a limpeza desse lugar. Quando a gente chegou, tudo muito cheiroso e tudo muito limpo. E o link do Airbnb a gente vai deixar aqui na descrição. E a próxima parada nossa é aqui no Contemplário. Ele tem todo um espaço aqui de plantação de lavandas. Tem outras plantações também e você consegue ter uma vista incrível lá em cima. E você pode aproveitar aqui e curtir, ó. Tem uma árvore que a gente vai parar e fica contemplando. Ah, e o melhor de tudo, gente, é de graça. Tem também aqui um espaço, uma cafeteria, pra você tomar um cafezinho. E olha, gente, o perfume da lavanda não tá na florzinha roxa. Ele tá aqui, ó, nas folhas e no caule. Olha, maravilhoso. Vou levar. Vou levar. E a gente resolveu parar aqui no Moara Café. Que, gente, tem um espaço muito legal. Tanto interno, mas o principal é esse espaço aqui externo. Muito lindo mesmo. Aqui de frente pra serra. E aqui em Cunha eles têm muito essa pegada de antiquário. E aqui não é diferente. Eles têm várias exposições, várias coisas aqui antigas. Porém muito bem conservadas. Espalhado aqui pelo jardim. Então vale muito a pena você passar aqui em algum momento aí da sua viagem. Recebeu aí o selinho de qualidade do Mochila Cheia. Porque tava muito gostoso o café coado que a gente pediu. E mais um brownie, gente, tava excelente. E Cunha tem um pouco mais de 25 mil habitantes. E aqui também é um dos maiores produtores de pinhão do estado de São Paulo. E fora que aqui tem a maior concentração de foscas do Brasil. E aqui também é muito conhecido pelos ateliês de cerâmica. Esse tipo de forno chega a temperatura bem alta. A gente queima até 1.400 graus. A gente tá na cerâmica Suenaga. Que é uma cerâmica tradicional japonesa. Incrível aqui. Eles tem um sistema de queima muito interessante. Onde eles atingem uma temperatura tão alta. Que as peças elas saem num aspecto vitrificado. Por ser um trabalho bem manual. Você nunca vai ter uma peça igual. E a gente já pegou o nosso souvenir pra levar pra casa. E agora nós estamos aqui no Olival. Que gente, tem uma plantação óbvio de oliva. Assim, muito bonito o espaço aqui. Mas tem uma curiosidade. Não é só isso. Essas plantas, né? Essas árvores, elas crescem ao som de música clássica. Porque tem estudos aí que comprovaram que a vibração, né? As ondas fazem elas crescerem melhor. Com uma qualidade excelente aí nos azeites. E a gente veio também conhecer o restaurante que eles têm aqui. E aproveitar, assim, esse espaço. Você pode ficar aqui, ó. Perto das Olivas. Eles disponibilizaram uma toalha pra gente. Então você fica aqui curtindo. E também eles têm um tour pra você conhecer todo o processo de fabricação deles. E a gente pegou o menu com entrada, prato principal e também sobremesa por 69 reais. E hoje, como é um dia de fim de semana, né? Tava um pouco lotado. Então acabou demorando um pouquinho. Mas a comida tava legal. Então se você vier aqui, venha de dia de semana. Porque aí tem menos gente e sai mais rápido os pratos. Tava um pouco mais rápido. E essa região de Cunha faz parte da Estrada Real, né? Que lá no tempo de Colônia de Portugal, eles extraíram ouro ali de Minas em ouro preto. E também pedras preciosas ali de diamantina. E levavam esse ouro até o litoral. Até Rio de Janeiro e também Paraty. Onde eles colocavam no navio e levavam embora toda essa riqueza aqui. E agora estamos na Cachoeira do Pimenta. Você vai pegar aí mais ou menos uns 10 quilômetros de estrada de terra. E chegando na placa ali pra estacionar, a gente passou um pouco. Porque mais pra frente tem um mirante. Que é onde a gente tá. E depois a gente volta e vê ela lá de baixo. E lembrando que se você quer aprender mais sobre Go Pro. Sobre as funções dela. A gente tem um curso. Eu vou deixar aqui o QR Code pra vocês. É só aproximar o celular. E lá a gente ensina tudo. Passo a passo. Todas as funções da câmera. Pra você fazer vídeo e fotos daquela qualidade que a gente vê lá no site oficial da Go Pro. E também tem o curso de drone. Curso pra edição com Premiere Pro. Ou pra você que usa o celular. Também tem um curso só com edição pra celular. Então é só aproximar o QR Code aqui que o Cesar vai ensinar tudo isso pra vocês. E a gente chega aqui na parte de baixo. Onde tem até um estacionamento pra parar mais fácil. E tem um bolsão d'água. Então vamos lá mergulhar. Porque a gente queria sair de São Paulo e pegar um refúgio tranquilo. Então essa é a ideia. Nada melhor do que esse lugar aqui. Onde tem um estacionamento pra vocês. Alô? Viu? Você tá seguindo a gente já? Já deu like? Então tá bom. Então deixa o seu comentário lá que a gente vai responder. Beijo. Tchau.